Vamos continuar com os triângulos 45, 45, 90. No último vídeo, aprendemos que qualquer um dos lados de um triângulo 45, 45, 90, que não seja a hipotenusa, vai ser igual à raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes a hipotenusa. E vamos fazer mais alguns problemas. Vou usar este triângulo. Neste exercício, indiquei-vos o valor de um cateto. E agora, vou indicar-vos a hipotenusa deste triângulo. Mais uma vez, sublinho que isto funciona apenas com triângulos 45, 45, 90. Se vos disser que a hipotenusa aqui é, vejamos, 10, sabemos que isto é a hipotenusa porque é oposta ao ângulo reto. E agora, vou perguntar quanto é este lado, x. Bom, nós sabemos que x é igual à raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes a hipotenusa. Portanto, é a raiz quadrada de 2 sobre 2 vezes 10. Ou seja, x é igual, 10 a dividido por 2 é 5, 5 raiz quadrada de 2, certo? Então, x é igual a 5 raiz quadrada de 2 e sabemos que este lado e este lado são iguais. Nós sabemos que isto é um triângulo isósceles porque estes dois ângulos são iguais. Então, os respectivos lados opostos, este e este, são iguais. Então, este também é 5 raiz quadrada de 2. E se não tivermos a certeza, vamos experimentar. Podemos usar o teorema de Pitágoras. Com o teorema de Pitágoras, sabemos que 5 raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 5 raiz quadrada de 2 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, que é 100. Mas ainda vou pôr 10 ao quadrado. Aqui ficamos com 5 ao quadrado é 25, vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado, que depois se vão anular. A raiz quadrada anula com este quadrado. Mais exatamente as mesmas operações. 5 ao quadrado, que é 25, vezes a raiz quadrada de 2 ao quadrado, é igual a 100, como já tinha dito. Aqui ficamos com 25, vezes 2, que é 50, mais 50, é igual a 100. E sabemos que isto é verdade. 50 mais 50 é 100. Esta afirmação é verdadeira. Então, funcionou. Ficou demonstrado com o teorema de Pitágoras. E foi precisamente assim que chegámos a esta fórmula, em primeiro lugar. Talvez queiram voltar a ver o vídeo anterior, se estiverem esquecidos de como é que chegámos aqui. Agora, vou introduzir outro tipo de triângulo. Vou fazer da mesma maneira, colocar um problema e utilizar o teorema de Pitágoras para o resolver. Então, este é outro tipo de triângulo, chamado triângulo 30-60-90. Triângulo 30-60-90. E se não tiver tempo suficiente, depois faço outro vídeo. Então, vamos supor que temos um triângulo retângulo. Temos aqui este triângulo retângulo. E este é um ângulo reto. E vou dizer-vos que este ângulo aqui é de 30 graus. E nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem de ser 180. Então, se este é 30 e este é 90, a este vamos chamar x. Sabemos que x mais 30 mais 90, vou assinalar aqui o ângulo reto a verde, tem de ser igual a 180. Uma vez que a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Então, temos x mais 30 mais 90 é 120, é igual a 180. E facilmente descobrimos que o nosso x é igual a 60 graus. Então, este ângulo é de 60 graus. E é por isso que se chama um triângulo 30-60-90, porque são os valores dos três ângulos do triângulo. E agora vamos supor que a hipotenusa é este lado aqui. Em vez de lhe chamarmos C, como costumamos fazer, vamos chamar-lhe H. E queremos descobrir os catetos. Como é que podemos fazer isso? Podemos descobri-los basicamente usando o teorema de Pitágoras. E vou fazer um pequeno truque, digamos assim. Vou desenhar uma cópia deste triângulo, mas virado ao contrário, desenhado em espelho. Este vai ser o mesmo triângulo, apenas virado noutro sentido. Usei aqui uma propriedade deste programa, mas fiquei com os números ao contrário. Vou só apagá-los e as letras também. E já vamos prosseguir. E então, este ângulo é de 90 graus e este também é de 90 graus. Faz sentido, uma vez que viramos o triângulo, é exatamente o mesmo. Simplesmente está virado para o outro lado. Também sabemos que este ângulo aqui é de 30 graus e também sabemos que este ângulo aqui é de 60 graus. Bom, se este ângulo é de 30 e este é de 30, também sabemos que este ângulo maior, este ângulo que vai daqui para aqui, sabemos que é de 60 graus. Bom, mas se este é de 60 graus e este também é, e este, ângulos iguais correspondem lados opostos iguais. Então, este lado aqui que mede H e que é o lado oposto deste ângulo, aqui também medirá H, porque é um lado oposto a um ângulo com a mesma amplitude. E aqui também temos H, porque é o lado oposto a este ângulo de 60 graus. E não se esqueçam, ângulos iguais correspondem lados opostos iguais. E assim verificamos que se tivermos 60 graus, 60 graus e 60 graus, então todos os lados têm o mesmo comprimento. Ou seja, estamos perante um triângulo equilátero. Temos de ter isso em mente. De facto, faz sentido. Pois um triângulo equilátero é simétrico, independentemente da maneira como se olha para ele. Por isso, faz sentido que todos os ângulos tenham a mesma amplitude e que todos os lados tenham o mesmo comprimento. Mas, quando começámos a fazer este problema, estávamos a usar apenas metade deste triângulo equilátero. Logo, sabemos que todo este lado tem comprimento H. Mas, se todo este lado tem comprimento H, este lado aqui, que vou realçar com outra cor, este lado é apenas H sobre 2, certo? Este é H sobre 2 e este também é H sobre 2. Agora, se regressarmos ao nosso triângulo original e dissermos que aqui são 30 graus e que aqui é hipotenusa, pois está oposta ao ângulo reto, sabemos que o cateto oposto ao ângulo de 30 graus será um meio da hipotenusa. E só para relembrar como é que sabemos isto, duplicamos o triângulo, transformou-se num triângulo equilátero, vimos que todo este lado tem de ser igual à hipotenusa e isto é metade desse valor, ou seja, é um meio da hipotenusa. Vamos ter isso em mente. O lado oposto ao ângulo de 30 graus é um meio da hipotenusa. Eu vou apagar e voltar a desenhar o triângulo porque isto, entretanto, ficou com muita informação. Voltando, então, ao que tínhamos no início, isto é um triângulo retângulo, aqui temos o ângulo reto, Isto é a hipotenusa, este lado aqui. Se aqui são 30 graus, acabamos de descobrir que o lado oposto ao ângulo de 30 graus, este lado vai ser igual a um meio da hipotenusa. E se isto é igual a um meio da hipotenusa, este lado aqui, que corresponde ao lado oposto do ângulo de 60 graus, este lado aqui vai ser quanto? Bem, aqui podemos utilizar novamente o teorema de Pitágoras. Sabemos que este cateto ao quadrado mais este cateto ao quadrado, vou chamar a este cateto A, tudo isso é igual a H ao quadrado. Então, temos um meio de H ao quadrado mais A ao quadrado, que é igual a H ao quadrado. Isto vai ser igual a H ao quadrado sobre 4 mais A ao quadrado é igual a H ao quadrado. Agora, subtraímos H ao quadrado sobre 4 a ambos os lados da equação e ficamos com A ao quadrado é igual a H ao quadrado menos H ao quadrado sobre 4. E agora, se colocar um H ao quadrado em evidência, e vou escrever tudo na mesma cor a partir de agora, então, aqui temos 1 menos 1 quarto e isto vai ser igual a 3 quartos 1 menos 1 quarto é 3 quartos 3 quartos de H ao quadrado. Agora, fazemos a raiz quadrada a ambos os lados e ficamos com A é igual à raiz quadrada de 3 quartos de H ao quadrado. e podemos individualizar raiz de 3 sobre raiz de 4 vezes raiz de H ao quadrado. Estes vão cancelar, a raiz quadrada cancela com o quadrado e ficamos com raiz de 3 sobre 2 vezes H. E pronto! Descobrimos todos os lados de um triângulo 30-60-90 em relação à hipotenusa. Então, se isto é um lado correspondente a um ângulo oposto de 60 graus, se soubermos a hipotenusa e soubermos que isto é um triângulo 30-60-90, sabemos que o cateto oposto ao ângulo de 30 graus é 1 meio da hipotenusa. E sabemos que o cateto oposto ao ângulo de 60 graus é a raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes a hipotenusa. Eu, nos próximos vídeos, vou mostrar como é que, com esta informação, que podem ou não querer memorizar, seria provavelmente bom memorizá-la e praticá-la, porque tornar-vos-ia mais rápido em testes e exames. Futuramente, vou mostrar-vos como é que, com esta informação, podemos obter os lados de um triângulo 30-60-90 muito rapidamente. Então, até ao próximo vídeo!